Então vamo lá pessoal, então estamos no Foo The Facility e hoje estamos com o meu primo Oi galera E tamo junto com o Brian, só que ele não tá ouvindo a gente, eu vou falar pra ele dar oi pro vídeo E quem é o monstro? Ah, é aquele cara Então vamo lá pessoal, então faz tempo que eu não trago Ah, o cara deu oi pro vídeo Ah não Vamo lá então, então o Foo The Facility tá bem diferente, lançou mapas novos, já faz um tempo que lançou Mas eu fiquei preguiça de gravar, e ainda vai sair a noite 5, relaxa Vai ser bem difícil As beacons tem tipo uma fumaça amarela em volta, no ambiente É, é um mané Mas eu acho que o mapa de Foo The Facility tem, porque se você prestar bem atenção É, quando você olha pra algum lugar distante assim, fica essa neve também Pra mim o melhor mapa ainda continua sendo Homestead Eu também Ó mano, mas sério mano, o Foo The Facility ficou o que? Dois anos sem lançar mapa A última vez que lançou foi em 2018, que foi Homestead, aí em 2020 lançou o aeroporto Eu acho que foi em 2021 Aí ano passado lançou a mansão É, a mansão, a biblioteca né Lançou as backgrounds, e mais o que? É, a Haunted Mansion Ih É um outro mapa, sem ser a livro ali Tem computador Tá aqui O guarda Computado 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 Vamo lá vai Então hoje é domingão Ah, está aqui perto Sabe por que no domingão é bom ou é isso? Por que? Que tão, tá lá em Paxton Ah, não é possível ou é isso O bicho tá indo aí, vô? Domingão é bom Tá mesmo, ele tá do meia faca Tá mesmo, ele tá do meia faca Tá mesmo, ele tá do meia faca Meu deus mano Mentira que eu errei de novo É, e salve pra Larissa que saiu do jogo pro Brian poder entrar Se um dia ela ver esse vídeo Que as chances são abaixo de 5% Muito dói Boa sorte Max Eu nem vi ele entrando aqui mano Ah, não é possível Eu já, eu já tô hackeando o segundo Caraca O Brian nem deu oi pro vídeo O moleque Deu mesmo não Pronto, hackeei Mas o carinha deu, salve pro carinha Alguém já passou por aqui Ah, não é possível E depois fala o nome do canal Do seu canal pra ele Pode ser Calma Oi, oi, oi Corre, 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 corre Ah não, meu boneco caiu Ah, não é possível Ele caiu na cápsula bem na hora As Beckons são bem confusas Desculpa Ah, tá Ele não tem que pedir desculpa Ele é um monstro, ele tá fazendo o papel dele É Também peguei fazer time em jogos eletrônicos, né mano Ah, tinha que ser o Brian de novo Deus, mano, o Brian errou o PC demais Eu cheguei, o Brian fugiu daqui Eu cheguei no PC que ele errou Ele fica fugindo toda vez, se for assim Então Tá, tipo, o monstro tá vindo pra cá Oi Miguel Oi Posso entrar? Acabou bem na hora Ah, acho que o Brian fugiu por aí Peraí, ele tá aqui? Ah, o Brian aqui, ó Ui, ui Isso Seu braço, seu braço, seu braço Não, 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 não Ainda tá pra fora Aí Tá pra fora Aí, pronto Eu vou sair daqui Eu tô olhando pro Brian Tchau pra vocês, eu vou chamar um monstro Por que vocês? Ó o português, Brian Ai que susto, mano Tem aquela sala troll ali com aquele olho Ah não, menina, meu Deus, mano Isso aí é muito ruim Eu acho que essa é a parte mais fácil que eu já julguei na minha vida inteira Ai meu Deus, calma Ô menina, meu Deus, hein mano Quando eu olhei a primeira vez parecia até fake news Ah não é possível Ah não Eu entrei bem na hora Olha o monstro aqui Olha ele ali, ó Reboção dele lá no guarda-roupa que o Brian tava Nossa, ele tá correndo Não, eu nem vi Aqui, achei o PC Achei o último PC Que droga Ele me capturou Bro Ah não, menino Não vem pra cá não, mano Deixa que eu hackei sozinho Ah não, menino Você trouxe um monstro pra gente Vamos fugir Que milícia Vou fugir, vou fugir Eu vou fugir Não Vai pra Tunce Vai pra Tunce Vai pra Tunce Ai, o menino pegou a 32 Isso Vai Miguel, eu hackei o PC Pelo menos a menina não errou o PC, né? É O Bram é mó medroso, ele ainda tá escondido Onde? Vou ficar só esperar que eu valte o computador O Bram é muito medroso, mano Tá muito medroso esse Bram aí, hein? Tá, pelo menos eu Eu hackei todos os PC do jogo É Fiquei rico Vamos lá, galera Eu vou ir pra saída mais perto Melhor que morrer O que é que? Oxi, tá escrito aqui, ó O God é uma mentira Miguel, me protege Tá bom, eu vou fazer Ah, vou salvar a menina Se o monstro vier pra cima, ele me encerra em cima dele Peraí, vou salvar a menina Abri a saída Eu vou abrir a outra saída Eu tô indo pra outra saída também Menina pute, viu, mano? Ae, já tô abrindo O bicho tá aqui O monstro tá vindo Ae Ae, já abriu Agora fala pro Brian fugindo Não, mas ele já deve saber Vamos esperar Ele deve fugir porque Opa Ai, a missa A missa Ai, ele viu a gente Ele viu a gente Corre Nossa, mano Onde é que o Brian tá, véi? Ah não Socorro, socorro Eu, na hora que eu consegui curar Ô, mano, o Brian se escondou no armário Na frente do monstro, véi Ah não Ah não Socorro Eu vou te salvar Socorro Coi, miga, coi, miga Ai Olha, ele pegou o Brian Ah não Ah, não Não, não, não Ah, não Ah, não é possível Ah, mano Eu vou só procurar aqui mais vezes Se ela morrer Pegou o Brian de novo Ai, não Ai, não Fui, Brian Ah, não, mano Ah, não O Brian se jogou em cima do monstro, véi Ah, não A menina tá A menina tá do jogo Foge, Brian Meu Deus, mano Amorosinha, viu, Brian Ai, foge, Brian Ai, 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 ai Não É porque ele tá andando lento Ah, não é possível, mano Eles me salvam Ah, não, mano Você não fez isso, não, né, Brian Miga, miga, miga Ai, eu me joguei aqui dentro Boa O monstro tá parado Eu não sei Eu tô caído aqui no chão Ah, o monstro saiu Ah, mano É culpa do Brian Sacanagem, mano Agora o cara faz isso? Então Vamos lá, pessoal Agora eu sou um monstro Vamos caçar Jamburu Já tô ouvindo o passo Tem gente junto comigo Em cima Nem é eu Nem é eu não, Capacá Uhul Opa, Enzo Não, 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 não Não, 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 não Vai conseguir pegar Ah, não Errado Meio eslava Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá Ó, eu não vou camperar Porque eu não sou camper Opa, menina Agora só falta o Brian Mano, não tem quanto graça Essa partida Você vai Catar o Brian E vai matar ele Porque Essa menina aí Provavelmente são dois lixos E eu já sei E eu já até sei Onde é que tá o Brian Ah, não Eu acho que eu já até sei Onde é que ele tá Pelo menos Ô, Brianho Eu achei fácil Por que essa menina tá rindo? Também tá querendo Fisofrenia Talvez Ah, então Um boné te salvou Isso Tô morrendo Ah, não Tá camper Ah, tá Que eu tô camper Eu posso matar o Brian? Pode ir, né Obrigado Acho que a menina ficou brava Ah, não Foi o Brian que falou Tá camper Eu achava que foi a menina O Brian tá falando Que eu tô de camper? Como que eu tô de camper? Eu tava andando em volta ali Porque eu tava ouvindo passos Meu volume tá no máximo Não morre Max Por que ele te chama de Max? Eu errando em 58 Minha orelha Estou sentindo o cheiro de Miguel Estou sentindo o cheiro de Miguel Eu vi um bracinho aqui É isso mesmo? Eu vi um bracinho Mano Mano Você é um lixo Eu que eu dei Mano Você 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 Eu o que? Eu o que? Cadê o Brian? Cadê o Brian? Ah, não Pode sair no Brian Você abre Você é o próximo Eu acho que eu já sei onde é que o Brian tá Gente, pode sair do server Quem falou isso? Por favor Acho que o cara quer que ele joga Vamos lá Tá galera Só faltou o Brian Ô mano Pula bicho Eu acho que o Brian tá muito bem escondido Deixa eu ver onde é que ele tá Ele tá no lugar mais fácil possível Mais fácil? Ah não Fmax Você disse que ele tá no lugar mais fácil possível O Brian vai ficar escondido Não vai fazer PC Ah mano Que saco Véi Vamos lá galera Só falta o Brian Eu descobri que você tava ali Porque eu vi o seu bracinho na parede Mano como que você tá saindo É que eu ouvi o passo e eu falei Ué Por que será que o volume tá alto assim? Como que você tá escutando isso? Porque o fone tá no volume baixo pra mim Mas eu ainda consigo escutar muito bem Eu tô escutando muito bem os passos Mano o Brian tá voando câmera lenta Pra mim E acabou o jogo galera Vencemos E nós fizemos o que eu ia fazer Amassar o Brian É isso pessoal O passo do canal 2 Que vai tá na descrição E quer falar mais alguma coisa? Fica no meu canal E não do João Porque ele me matou Ah tá Até o próximo vídeo Tchau